Galera, aquela pedra lá é coragem, né? Deixa eu ver se eu vou, tem coragem. Ah, eu acho que eu não tenho coragem não. Ela vem em direção do... Do farol, né? Depois partem dois e a grande só vai aqui para a direita, porque nós temos uma depressão no fundo do oceano, que se chama um túnel, tem mais de 5 mil metros de profundidade e vai para esse lado, vai para a direita e a onda segue, a onda segue a depressão. Do outro lado é a praia da Nazaré, que vocês vão ver, e o mar aí não está calmo, calmo, mas a onda grande nunca vai para esse lado. Pronto, como podem ver, o acesso é vedado às viaturas, para chegar lá abaixo ao farol, a pé, precisam no mínimo de 20 minutos e para subir mais de meia hora, ali no sítio, ao pé da capela. Depois, quando estiverem prontos, a gente desce, vocês podem, podem almoçar lá embaixo. Música linda, né? Música linda, né? Música linda, né? Música linda, esta capelinha aqui à direita com o telhado azul, é então a capela... da lembrança, onde houve então o milagre. Foi ali, ali mesmo ali na esquina, atrás da Coluna. A coluna é o monumento em obra de Vasco da Gama. Ó pessoal, aqui é Nazaré, a praia, nós vamos almoçar aqui, vamos ver a capelinha, ó a visão que tem. Pessoal, olha que bonito, olha isso, olha a praia, coisa linda, pessoal olha isso, olha que coisa linda, Nazaré, olha, aqui onde tem as maiores ondas na praia, pessoal, as maiores ondas são aqui, segundo eles aqui, se aqui não tiver onda em outro lugar não vai ter, tá, as maiores ondas são aqui, e aqui a gente tá bem no pico, tá, tão bem no pico mesmo, né, olha isso, pessoal, olha que lindo, galera, olha isso. Olha a altura, olha aquela foto ali, olha ali, aquela mulher ali, que loucura. Galera, aquela pedra lá, é coragem, né, deixa eu ver se eu vou, tem coragem, eu acho que eu não tenho coragem não. Pessoal, vocês viram que legal? Várias fotos, muito bom, né, show de bola, né, muito legal, não é isso? Olha, a feirinha, olha lá, ela dançando, é a dança do acasalamento, ali chama dança do acasalamento, viu? Ela tá dançando, olha lá, dança do acasalamento. Deixa eu ver aqui, olha lá, dança lá, 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 tá lá dançando, ó, sambando que é uma beleza. É a dança do acasalamento. Olha lá. Eu tenho estômago muito ruim, pessoal. Então, se eu comer qualquer coisinha de rua, assim que está exposto, me dá... Eu passo mal, né? Então, eu não posso comer essas coisinhas. Ó, pessoal, estamos aqui em Nazaré, né? Então, a gente está em Nazaré e aqui já é o lugar para almoço, ó. Então, até aqui o turismo que nós fizemos o guia, eles nos trouxeram, ó. E agora a gente vai escolher a comida, restaurante. Então, a gente vai pesquisar, né? Aqui nós estamos a Deusará. Então, ó, estamos todos a Deusará. Eles colocam roupa para fora, porque eles não têm quintal, não têm nada, ó. Isso que é chato aqui, né? Você vê essas coisas assim, não é legal, não. Ó as ruasinhas, ó. Está vendo? Olha a praia ali, ó. Está vendo? Está vendo? Ó. Caixinha eletrônica da Esther Union, ó. Pessoal, fala muito de Esther Union, está vendo, ó. Tem até o caixinha eletrônico deles, ó. Compramos ouro e tal, pagamos em dinheiro, né, ó. Bem legal. E aí você tem... Só sai pé. Só sai pé. Olha lá. Gente boa. Olha, já vai oferecer. Ele pode ir na praia, não vai muito na praia. É, vai reto na praia. Olha lá. Nazaré. Olha, pessoal. Os caixinhos eletrônicos, ó. Está vendo? Olha lá onde nós estávamos, pessoal. Olha o cachorrinho, pessoal, ó. Olha lá. Olha aí. Olha a roupa venerada. 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto